Já pensou em aprender química de uma forma rápida, eficiente e interativa? Conheça o nosso e-book de mapas metais de química volume 1. São mais de 30 mapas, feitos com todo carinho pra você. Para cada mapa, você poderá acessar a videoaula do conteúdo utilizando o QR Code disponibilizado. Que fácil! A plataforma que facilita a vida do estudante.